E a gente precisa vencer e ainda torcer contra a Loud Open pra gravar uma vaga no playoff É sério? Aí é f***, coitado dos caras Coitado dos caras, coitado de nós Eu acho que nós vamos voltar no mid Nós usamos tudo, não podemos lutar Vamos voltar no mid É no Artar, eu acho que nós podemos Ok, eu posso estar aqui agora Nasdaq no hute, nasdaq no hute A única hute, a única hute A única hute, a única hute Boa Continua, continua Ah, eu tô sem hute Ai f*** Ó a torre, ó a torre Tem sim, só leva, bate na torre, bate na torre todo mundo Cai agora isso aqui Dá pra levar... não, não Tá em nib Se o Grey shoots up, nós podemos ser agressivos aqui Grey's showing no TP Olha, olha, olha esse cara Nós podemos lutar aqui TP da Sai, eu tô sem TP Boa, boa, boa Pegue o gato, pegue o gato, Matata Tem o que ir no Lucien Tem o que ir no Lucien Tem o que ir no Lucien Puxa a mid, puxa a mid Apenas a Syndra aqui, alguém comigo? É GG É GG Ó, eu pego ela, tá? Tá, pode ir Eu pego ainda, eu pego ainda Vamos pro bot Tem TP pro bot, é? Não Será que dá tempo, GG? Não, é pra mid Acho que bot É baron É baron, na real? Não, a gente dá GG nesse jogo sem baron, velho Só leva isso aqui Depois a gente vai top Tá E é pro jogo grave aqui também, tá velho? É inib Sai ri, a gente vai full top Arregaça o jogo Quero pra não afobar aqui, velho Nós tá sem isso Caramba, ele é batido Caramba, ele é batido Caramba, ele é batido Gastei stun Gastei stun É a torre debaixo, torre debaixo Torre debaixo Ó meu hook, tá? Não posso bater nas torres, tá? Só os hands Tá batendo, tá batendo? Olha o hook, olha o hook Aí, troleiro Mata o gole Gole, gole Mata todo mundo aqui, velho Boa Uba, abre Bora, bora, bora GG Só foco, só foco o Nex Só foco o Nex Foco o Nex, foco o Nex Foca o Nex, foco o Nex O que é isso? 20 minutos, velho Caramba Ahn... Noguei, noguei posse Noguei posse You have this? Group there Group there There, there, there No, mas o jogo da... Mano, que isso? O jogo da Laud botou a comunicação do jogo da Laud Com 21 minutos já? Caralho, que aconteceu, velho? Cortaram muito Eu tenho Ok, ok Trando Ó, não consigo parar Tô no Trando Ó, o Trando me ultou Calma, 4k o battle Ó, o Trando pode entrar Ó, o Trando pode entrar Quer virar Quer virar Quer virar Vamos tentar Eu vou ter hook nas Airy Se liga nas Airy Ó, Trando, Trando, Trando Ei, no Flash, no Flash Ok, battle reset Você joga, viu? Você joga Ssecado Trap Trap Morreu 6x Onde está vindo Eu sei que ela está ganhando Eu sei que ela está ganhando Não, 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 só sai Não, não, vai nos loja Não, vai e vai. Vamos começar de novo, o Rob está bot. Vamos começar de novo, o Rob está bot. Faita a visão, só, guys. Vamos, vou startar. Ah, tá, eu vou startar agora. O Jayce tem o base, Robô. O Jayce tem o base. Eles vão vir pro Baron, Robô. É pra virar, tá? Quer guerrar com o Baron? OK, podemos guerrar com o Baron. Vocês podem? Depois do Baron, depois do Baron. Lá para o Baron. Não foi, não foi. Oh, eu acabo. Fale, vai atrás. Olha, eles só tem flash, eles só tem flash. Olha a zero, olha a zero, olha a zero, vai na zero. Ela tem cleanse, ela tá lutada, flechou. Tem flash também, tem cleanse. Não dá 6, não dá 6, não dá 6. Vai top, vai top, vai top. Espera resetar, espera resetar. Vocês dão um GG nisso, eu acho. Espera resetar, oh meu Deus. O Salad tá longe, hein, velho. Não tem ult. Não tem ult já. Entra na frente, vamos tartar. Espera os caras pegarem posição não. Puxa pra cá. Você fica na side ou o buff junto? Ó. Sim, sim. Fica pra cá aí. Eu saí, venguei. Eu saí, venguei. Matou a destai, matou a destai. Só front, só front, só front que a gente ganha. Jace, Jace, Jace sem flash. Ó o status. Pô, aqui o GA. Tô chegando no Jace. Chegando no Jace. Ó o Zé, 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 Zé. Ah, ele não tem zonias. Zé, 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 Zé. Ganhando é um, mano. Joga no Jace, joga no Jace. Joga no Jace, joga no Jace. Joga no Jace, joga no Jace. Ele ta de boa Ai meu deus cara Ta de boa, agora a gente vai depender do resultado Eu tive um monte de guarda pra tentar acabar rápido Relaxa, relaxa, já não depende mais da gente O titã é matado Titã é matado E agora no stop demo Roche, roche, roche Vigo para, vigo para, roche Oh, jinx, jinx, jinx Ai, eu tenho que resetar no knock Vai slow, vai slow Matei, 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 matei Matei, matei, matei Matei, matei, matei Matei na jinx, matei na jinx Jhinx sem flash Ok, ok, ok É o rumble do tipo nero Boa Fez nada? Boa Pega top, reset e vamos Quem é mais afobado? Fnb ou Detai? Quem vocês acham que é mais afobado? Tá, pega, tô indo bot também Tô indo Zoli Alice não comba, Alice não comba Alice não comba, Alice não comba Viego vem, Viego vem Viego vem, Viego vem Viego vem, Viego vem Gweng, Gweng, Gweng Gweng, Gweng Gweng die Viego, Viego, Viego Eu posso ir pra frente Viego vem Você está lá? Uriã Norte Uriã Norte Uriã Norte O Croc 1 V9 Ele está sobitando, a gente tem azul lá Não, Analti está ok Uma azul lá dentro 10k ainda, é pra virar Vamos no slow Sim, sim Eles vão continuar fazendo Tem que dar cara Sim, sim, pode ir All Star aqui Pega o Nautilus Olha aqui, checa aqui Ó Nautilus Nautilus Tirei Lissing 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 Ó gachinho Salas Salas Mata o Salas Mata o Salas Ó a Jinx aqui Vem 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 Pulei pulei Ele tem flash Tá bom Neto não mata Cuidado extra no Jips, tá? Mata ela, mata ela, mata ela Eu peguei, peguei Uuuu Boa, galera GG mid GG mid GG mid Não sei se é GG Não Eu não sei tem GG Nós precisamos Agora nós precisamos Vem vem, mano É Provavelmente Gwenn, não dá pra você Gwenn, não dá pra você Ah Ok, eu vou encontrar Nautilus Nautilus Eu acho que Gwenn tem Júnia Gwenn tem Júnia Eu acho que Gwenn tem Júnia Eu acho que Gwenn primeiro Vego, Vego, Vego Gwenn Ajuda o Ranger Mata o Ranger Ajuda o Ranger de cima Vou dar BTP Tem Shield Tá bom, tá bom Caralho, FNP, calma Jinx tomou, Jinx tomou Jinx muito low Sem flash, sem flash, sem flash Morre, feio Ah, esse b**** Tem minha ulti essa b**** então Nem com o inflate o cara ganha A gente se matando no bot Que nem um b**** Be careful que os zins ao stack Eu tenho que ir, Victor Victor Ok, back Pô, ele acabou Eu gosto da Kabum Olha, eu gosto da Kabum Vamos voando Deu um trick Ó, dá pra fazer história aqui Só aí Só aí Só aí Mas esse cara que é, esse cara Mata ele Mata ele Mata ele Eles tão chegando por cima Ó, Ferris, aferris, aferris Só aí Só sai, só Tem ulti ainda Tem ulti ainda Aferris, aferris, aferris Eu bato nele Aferris, eu bato nele Ai morri, *** em mim aqui alguém? Deixei, meu bad Mano, esse é o pior jogo, mecanicamente, da história da Kaboom. Ô, louco. Que isso? Calma aí, pô. É só, é só, véi. É só eu que tô jogando aí, babote. É só eu que tô jogando aí, babote. Ô, tem que ajudar a nós aqui, tem que ajudar a nós aqui. Olha esse cara aqui, esse cara. Ah, aqui ele também, tem que ajudar. No tweets, no tweets, no tweets. Olha esse cara. Deixa eu bater nisso. Tem plancheira, tá? Ele tá muito louco. Mata esse cara, mata esse cara. Mata o rang, mata... Matou em mim, tô em mim. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu matei. Cuidado com a Freire. Joga em mim. Putei. Eu vou jogar, eu joga. Ó, Freire, ó Freire, segue. Ó, tomou em mim, tomou em mim. Cuidado com o bafo, cuidado com o bafo. Cuidado com o bafo, cuidado com o bafo. Tô bom aí. Ó, tu vai dar, vai, tu vai dar, vai, tu vai dar. Matou o Lipo, nice. Boa. Iiiiiiii. Vai com a Vex. Vai Vex, vai Vex, vai Vex. Vai Vex sem ult, tá? Tá bom, coisa. Ok, vai. Não, eu vou dar G. Tem que voltar, volta, 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 volta. Ó, aqui a base, cara. Me dá uma morrer, cara. Vamos ficar do Flamengo, tá aqui. Ai, mano. Eu vedo ele vim. Morrer aqui, velho. Olha esse cara, olha o que ele é aqui. Olha ali. Vex. 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 Mora no lojas aqui. Puta alguém aí, puta alguém aí. Não quita. Puta alguém, puta alguém. Ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Cê joga aqui, velho. Será? Ah, ele cara foi muito longo, velho. Ó, ó. Ó, ó. Um bom províncio, galera. Um bom províncio, galera. Um bom províncio, galera. Desculpa. Vamos lá, primeiro lugar. Primeiro lugar. Vamos lá. Gente, a partida vai ser iniciada. Olha que a boom, velho. Os caras nem comemora. É, vamos lá. Um bom jogo. O Partido vai começar, Foca, Foca. Muito obrigado. Valeu, 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 valeu. Tita. Tita tá mais motivado do que na partida que a gente precisava pro playoff, fi. Treinei pra isso, fi. Ah, Baira é só no kill pra atirar a pay. Eita. Tropa. Vem, trigão, assombração. Eu tenho blue tank tilt em 45. Mano, só mata top se o cara aparecer aqui. Eles tão pela parte do Baron ali, tá? Tá, 30 vault. O EZ subiu já? Subiu. Ó, tão aqui, tão aqui. Tô subindo. Olha, olha, olha. Você, primo. Eu subo, eu subo. Chego rápido aí, meu gás. Vira o Tzal, vira o Tzal, vira o Tzal. Sai daí, sai daí. Vem pra frente, vem pra perto de mim. Ok. Vem pra raise, vem pra raise. Você pode me matar o Zaya. Vem pra raise, vem pra raise. Vem pra raise, vem pra raise. Vem pra raise. Vem pra raise. Vem pra raise, vem pra raise. Vem pra raise. Tô dando neles, b***. Calma, mano. Fight the jute. O trem dá chega, tá? Eu tenho BTP aí, mano. Nossa, boa. Sai, sai, sai. Guém, Azir, guém. Eu tenho ult em 3 segundos, ok? 3 segundos eu tenho ult, vai. A raise, não flash. Eu vou, eu vou. O time, o time, o time até comemora quando o Jinkade acerta um Charm. Vocês perceberam ou não? É tão raro. Né? Olha esse cara dando mão. Que isso, que isso, que isso, que isso. O tem o EZ, o tem o EZ, o tem o EZ. Tô parando, tô parando, tô parando. Olha o EZ. Mata ele. O EZ tá out. Tô tomou, tá tomou. Parando da Ari. Eu tô green, eu tô green. Vai, f***! 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 Boa! F***! F***! Pera, pera. Pera, pera, pera. Pera, pera, pera. Pera, pera. Sim, galera. Eles podem estar lá, eles podem estar lá. Eu tenho um efeito. O cara tem um efeito, eu posso usar o pôter. Ah, o cara aqui. Ele vai cair pra cima. Ele vai cair pra cima. Tá os 5 aqui, anyway. Tá os 5 aqui. Tá a 5 aqui. Tá a 5. Não, não. Não, não. Vai pra trás. Eu odeio ele. A Ari me pegou, mano. F***! 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 Talvez nós só resetamos o Godric. A próxima vez. Vamos! Vamos! Vamos, tá! F***! Vou te dar F***! Os caras lá estão JBSDKAD. De F***! De f***? Vai de F***! Vai de F***! Vai de F***! Mas... Ah! Cortaram! O cara cortou velho. Ah, velho Olha o Riot, mano Canalhas Cortaram, velho Porra, que canalhas Porra, eu queria ver o que os caras estavam falando ali ainda